Em busca da segunda vitória no Campeonato Mineiro, o Esporte Clube Democrata recebe o Pouso Alegre na segunda-feira, dia 20, às 8h30 da noite, no estádio José Mamudiabas. Enquanto isso, a preparação da Pantera é forte para garantir a vitória dentro de casa, diante da torcida. Bate bola em campo depois do café da manhã, só para aquecer a musculatura. O roteiro da Pantera foi definido com antecedência. Café, bate bola e partiu a academia. O Democrata joga a sexta rodada do módulo 1 do Campeonato Mineiro, nesta segunda-feira. E todo cuidado é pouco contra a equipe do Pouso Alegre. A gente já vem trabalhando algumas situações da equipe adversária. A gente sabe que é uma equipe de estatura alta, sabe que é uma equipe mais técnica do que as que a gente vinha jogando contra. Então, vai ser um confronto complicado. A gente tem a nossa estratégia e espera poder voltar a vencer em casa, aqui no Mamudão. O dono da camisa 1 foi informado dos perigos da estatura do time rival. E a cabeçada, certeira, deve ser bloqueada com competência. A gente sabe da qualidade da equipe adversária. É uma das mais regulares da competição, do interior. Mas a gente sabe que, diante da nossa torcida, a gente tem muita força. O professor vem trabalhando já, essa semana, para a gente bloquear isso aí. E, se Deus quiser e abençoar, a gente vai dar certo para a gente conseguir esses três pontos. E que vai dar a gente uma tranquilidade maior na competição. O Democrata tem seis pontos. É o segundo colocado do grupo C. A equipe tem uma vitória, três empates e uma derrota, justamente contra o América, no último jogo. Na próxima segunda-feira, vai enfrentar o time mais bem colocado, no interior, que é o Pouso Alegre, aqui dentro de casa, no estádio José Mamudiavas. E conta com a força da torcida e também do trabalho muito duro na academia. Dentro da nossa metodologia que nós trouxemos para o clube, pelo menos eu acredito muito no treinamento de força. Então, sempre que a gente tem oportunidade de fazer um treinamento de força, a gente implementa na nossa rotina de treinamento. Então, o que acontece? A gente, praticamente, a depender da nossa semana de jogos, se tiver uma semana livre, a gente recupera nossos atletas e usei dois a três dias para dar uma carga de treinamento de força. Esse treino é para ganho de massa muscular. Traduzindo, força física para todo o elenco. A equipe valadarense enfrenta uma maratona de jogos a partir da próxima semana. E, pós-jogo do Pouso Alegre, a gente já viaja para patrocínio, então a gente não vai ter tempo para treinar de novo. Para uma sequência dura aí contra o Pouso Alegre, patrocínio Nesse, Santa Cruz e Atlético. Então, a gente vai ficar mais ou menos duas semanas, praticamente, sem conseguir treinar. Apenas descansar e descansar para os confrontos que a gente tem. E são confrontos que vai definir muito no segundo semestre. O que resta é socar a carcaça até suar e chegar bem na disputa do quadrangular final. Então, vamos lá.